Fala meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes que diariamente tem te atualizado e trazido informações extremamente importantes para te manter em dia com tudo que é o teu direito, se você é aposentado, pensionista, que é o caso da nossa informação de hoje, se você é idoso, deficiente, pessoa que recebe benefício de prestação continuada, fica ligadinho aqui no canal Milton Dantunes para que você não perca nenhuma possibilidade de ter um direito suspenso ou até mesmo cancelado. Então fica aqui com a gente, vai te inscrevendo se você ainda não conhece esse canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, te inscreve, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão e fica ligadinho com essa informação. Gente, olha só, uma das demandas que a gente mais responde de questionamentos, de dúvidas aqui no canal é sobre as pensões. Eu não sei se você sabe, no último ano de 2019, para ser mais preciso, a gente teve uma grande reforma da Previdência e nessa reforma da Previdência de 2019, um dos benefícios que sofreram com mais alterações para pior, ou seja, para tirar mais dos direitos que vocês, que são pensionistas, tinham aconteceu em 2019, foi justamente o direito à pensão. Então a pergunta começou a se levantar, tá? Pensão por morte pode ser cancelada? Ela é vitalícia? Afinal de contas, o que acontece com a pensão? Eu tenho alguns casos específicos de pessoas que receberam a notícia, ao se tornarem pensionistas, ou do seu esposo ou da sua esposa, acabaram recebendo a informação de alguns pormenores referentes a esse benefício, justamente na hora de maior necessidade, pessoal. Já não bastasse você estar fragilizado emocionalmente pela perda que você teve, você ainda é pego de surpresa com a informação nada agradável sobre a sua pensão por morte. Então a gente vai desmistificar algumas dessas perguntas, alguns desses questionamentos, agora com a matéria que eu vou trazer para vocês. E já trago logo uma informação também de antemão. No próximo dia 20, anota aí na tua agenda, acho que é na quinta-feira que vem, às 17h30, a gente vai estar trazendo aqui para uma live, tá? Uma pessoa do INSS que vai trazer informações, vai tirar todas as suas dúvidas referentes a todos os tipos de benefícios, pessoal. Então se você tem dúvida sobre algum benefício do INSS, seja ele pensão, auxílio doença, auxílio reclusão, qualquer coisa pertinente a benefício, vem para cá no dia 20 agora de janeiro, às 17h30, ao vivo. Eu vou estar com um convidado especial respondendo todas as suas dúvidas, tá bom? Então bora lá para a matéria. Olha só, pessoal, pensão por morte, Milton, pode ser cancelada em 2022? É essa pergunta que eu vou responder para você agora. Primeiro, para que você possa se atualizar sobre o que é esse benefício, se você está chegando aqui, é novato no canal e não sabe, eu vou te dar uma explicação mais detalhada, tá? A pensão por morte, pessoal, ela é disponibilizada aos dependentes do segurado do INSS, tá? Se você é casado ou casada com alguém que paga o seu INSS, que está trabalhando ou que paga individualmente, caso essa pessoa venha a faltar, né? Caso ela venha a falecer, você tem direito sim a uma pensão por morte. Agora vamos ver os detalhes? Acompanha aqui comigo, tá? Como eu já falei, a pensão por morte é disponibilizada aos dependentes do segurado ou da segurada do INSS, que por qualquer motivo vier a óbito, tá? Muitas pessoas acreditam que esse auxílio é vitalício, que ele é para sempre. Um dia já foi e hoje ainda permanecem em uma situação específica que eu vou tratar aqui com vocês, tá? Porém, existem alguns motivos, como eu já acabei de dizer, que podem sim ser canceladas as pensões por morte ou até suspensas ou cessadas. E a gente vai ver agora quais são esses motivos, tá? De acordo com a Lei 8.213 de 91, a pensão é uma prestação continuada de remuneração que o segurado recebia até o momento da sua morte. Esse auxílio permite que a família não fique desprotegida, caso o indivíduo tenha sido o único provedor da família, tá? O benefício é pago mensalmente aos dependentes que cumprem os critérios para receber o benefício de pensão por morte. Para isso, o Instituto Nacional do Seguro Social considera alguns critérios. Eita que o cachorro da vizinha aqui tá oriçado, mas bora lá. Existem alguns pormenores que o Instituto Nacional do Seguro Social considera como critérios de parentesco, né? Como existência de deficiências, idade, estado civil, tá? São alguns detalhes que eu vou passar para vocês agora. E quais são, Milton, os motivos que podem cancelar uma pensão? Bora lá. Pelo fato da pensão não ser vitalícia, né? Para alguns dependentes, existem alguns motivos que podem sim encerrar a sua pensão. E veja agora comigo quais são essas situações, pessoal. Idade limite de recebimento. Eu acho que a idade de recebimento foi uma das maiores alterações, além do valor, né? Que também foi uma alteração considerável. Foram as duas alterações mais importantes que aconteceram na reforma da Previdência de 2019. E aí, talvez se a matéria aqui não falar sobre especificamente a situação em si, eu trago para vocês daqui a pouquinho no meu encerramento de raciocínio. Por isso que é importante você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Bora lá. Idade limite de recebimento. Ao atingir a idade determinada, o companheiro ou o cônjuge perdem o benefício, tá? Nova pensão por morte. O dependente poderá receber a pensão, ainda que se case novamente, tá? Olha só, só que é um porém. Porém, caso o novo companheiro venha a falecer, o dependente só receberá apenas uma das pensões. Então, aí eu já tiro uma dúvida bem importante. Milton, se eu casar novamente sendo pensionista, eu perco a minha pensão? Aqui está bem claro dizendo que se você casar novamente, você não perde. Mas se você voltar a ficar dependente de uma nova pensão, desse seu atual companheiro ou dessa sua atual companheira, você vai ter que escolher uma das duas pensões. Com as duas, você não pode ficar acumulando, tá? Antes poderia, agora já não pode mais, tá? Eu entro daqui a pouquinho nesse detalhe da idade, que é justamente onde pega muita gente de dúvida, tá? Com dúvidas. Filho do segurado, completar 21 anos. Aí como é que fica? Ao completar 21 anos, o filho do segurado terá a pensão cancelada. Olha só, pessoal. Se houver invalidez dessa pessoa que é pensionista e que completou 21 anos, tá? O auxílio poderá ser mantido e se tornar vitalício. É só você fazer a devida comprovação dessa dependência por alguma invalidez que essa pessoa venha a ter, tá bom? Vamos lá. Se houver morte presumida, desaparecimento da pessoa ou do corpo, os dependentes receberão a pensão. Contudo, se o indivíduo retornar, se ele aparecer do nada de novo, o vivinho da Silva, essa pensão é cancelada, tá? Também. Pessoal, vamos ver agora como é que funciona a questão do tempo, tá? O tempo da pensão por morte. Bora lá. A pensão por morte, ela valerá de acordo com a idade dos familiares, tá, pessoal? E o tempo de contribuição da pessoa que faleceu junto ao INSS, tá bom? Caso o segurado possua 18 contribuições ou mais junto ao INSS. Vamos conferir abaixo como é que funciona? Deixa eu ver aqui. Olha só. Beneficiários que tenham de 22 até 27 anos. Isso aqui agora, gente, é referente a quanto tempo a pessoa que se torna beneficiária vai receber a pensão daquele falecido ou daquela falecida, tá? Agora tem tempo, sim. Existe uma situação específica que você pode receber pro resto da vida. E agora eu vou te dizer isso, tá? Então, se você que se tornou pensionista, tiver entre 22 e 27 anos de idade, você vai receber apenas por 3 anos essa pensão, tá? Vai anotando aí. Se você é beneficiário de uma pensão, tiver entre 28 e 30 anos de idade, você só vai receber durante 6 anos essa sua pensão, tá? Vão fazendo os cálculos aí, tá? Você que é beneficiário de uma pensão. Se você tiver entre 31 anos e 41 anos de idade, você vai receber por mais ou menos 10 anos essa pensão, tá bom? E se o seu caso é entre 41 anos e 44 anos de idade, você vai ter direito a essa pensão por 20 anos. E especificamente para aquelas pessoas que se tornaram pensionistas, se elas forem maiores de 45 anos de idade, aí a pensão é vitalícia. Ela é pra sempre. Desde que você tenha mais de 45 anos de idade, no ato em que você se tornou pensionista. Pensionista, seja homem ou seja mulher, tá, pessoal? A regra vale para os dois. Ordem de recebimento da pensão. A Previdência Social organiza os dependentes por classes. A primeira classe, pessoal, com maior nível de parentesco, possui prioridade e não precisa comprovar dependência financeira. O que é que se enquadra aqui nessa classe? É isso que eu vou falar agora pra você, tá? Quem é que é a prioridade? Cônjuge ou companheiro, tá? Não precisa ser literalmente casado no papel, basta ser companheiro e comprovar que é companheiro da pessoa ou casada também no papel. Filhos de até 21 anos de idade ou com invalidez, confirmada pela perícia médica do INSS. E essas pessoas são consideradas prioridade pra se tornarem pensionistas, no caso de morte. Em segundo lugar, os pais. Você sabia que os seus pais podem ser beneficiários de você, caso você venha a falecer? Isso aconteceu na minha família. A minha mãe faleceu e eu não sabia, na época, desse direito. A minha avó dependia da minha mãe. Apesar da minha avó ser aposentada, recebia um salário mínimo, mas ela dependia, porque um salário mínimo não dá pra nada, ela dependia da minha mãe. E a minha mãe deixou uma pensão pra minha avó, porque eu comprovei que a minha avó dependia da minha mãe, financeiramente. E aí, não tive nenhum problema, comprovei, e a minha avó tornou-se aposentada e pensionista da minha mãe. Ou seja, a mãe tornou-se pensionista da filha. Coisa que muita gente acha que não. Que o direito é só pra os descendentes, mas os ascendentes também, como segunda classe, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, se você não tem parentesco com alguém de primeiro grau, um cônjuge ou um filho, seus pais podem, sim, vir a ser dependentes da sua pensão, tá? Que você deixar. E também os irmãos. Caso não tenha os pais, até os irmãos também podem tornar-se dependentes, gente. Tá? Então, basicamente, você viu agora algumas coisas bem importantes e que são muito, muito questionadas aqui no canal através das dúvidas e dos comentários que vocês deixam. quem tem direito de ser pensionista, por quanto tempo vai receber, eu posso receber, e outras pessoas da família também. Então, eu trouxe uns esclarecimentos bem importantes pra vocês sobre as classes, sobre quem tem direito, durante quanto tempo, isso é o mais importante agora, e uma das maiores dúvidas aqui. Então, fiquem atentos, pessoal. Essa reforma da Previdência de 2019, ela trouxe grandes modificações. E uma delas que não está aqui e que eu vou falar pra vocês agora foi a questão do ganho, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Posteriormente, posso trazer novos vídeos sobre isso também. Uma das outras grandes alterações que aconteceu na reforma da Previdência quando se trata de pensionistas foi quanto você ganha, tá? Foi uma perda drástica. Quem é pensionista ou se tornou recentemente sabe disso que eu estou falando. Você perdeu 40% basicamente dos ganhos de quem faleceu e deixou pra você uma pensão de apenas 60% em média, tá? 50% mais 10% que você como dependente passou a exercer o direito. Infelizmente, são alterações que só tornam mais difícil a vida dos brasileiros e principalmente destes que se tornam pensionistas, tá bom? Espero ter trazido informação importante pra você que acompanha aqui o canal. Se você conhece alguém que precisa dessa informação eu te peço que você possa compartilhar que você possa continuar deixando seu comentário aqui porque eu faço parte dessa luta trazendo informações pra vocês diariamente e se você faz parte dessa luta também deixa teu comentário aqui, tá? Beijo no coração fica antenado aqui no canal Milton Dantunes e vamos ao próximo vídeo tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau